O DCE da UFGD está se mobilizando no sentido de tentar fazer uma manifestação pacífica contra esse reajuste de passagem abusivo, que vai para 70 centavos de reajuste. E a nossa proposta é que quarta-feira agora a gente vai realizar aqui na sede do DCE uma oficina de competição de cartazes e também o debate para explicar para os estudantes, para quem mais se interessar, o motivo da manifestação. Na quinta-feira tem outro grupo de dourados, um coletivo grande, que também vai fazer uma manifestação às 7 horas da noite na Praça da Matriz, a Praça Antônio João. Então quem quiser comparecer vai ser uma manifestação pacífica, então a gente faz a ênfase de que as pessoas compareçam de branco ou com cartazes coloridos, porque vai ser pacífico mesmo. Só para mostrar a nossa satisfação em relação ao transporte público, as mudanças abusivas em relação aos estudantes. E na sexta-feira de manhã, às 7 da manhã, na Câmara Municipal, que é perto do shopping, todos os estudantes, a gente vai fazer mais uma manifestação contra o aumento da tarifa. Se aumentar, nós vamos pular a catraca, porque os ônibus estão em condições péssimas, tem um que vai fazer 15 anos já circulando por aqui. Então é uma coisa muito absurda e a gente precisa se mobilizar. É importante a presença maciça dos estudantes. Então acho que vale a pena participar, pensar um pouquinho, ir para a rua mesmo, porque a gente tem direito a voz, tem direito a se manifestar e mostrar a nossa opinião. O transporte público aqui é muito sucateado. Os ônibus são de uma qualidade muito péssima. A gente vê ônibus onde o assoalho está soltando, é parafuso caindo, cordinha de você puxar, ela não funciona. Fora quando ela não quebra aqui. Por exemplo, a gente da universidade, volta e meia tem ônibus quebrando ou empoeirando tudo. Semana passada eu encarei dois ônibus sanfona, no qual empoeirou todo mundo. Teve uma menina que teve uma crise de asma tremenda ali nela. A sorte dela é que chegando lá, o pai dela já encaminhou para o evangélico. Fora isso, a gente tem abuso de motoristas, a gente tem um caso de uma menina na geografia que um motorista foi correndo, ela pulou um quebra-mola e ela teve fratura na coluna, outros que foram arremessados para frente, casos muito graves mesmo. Tirando isso, os ônibus meus são péssimos, são sujos e hoje o preço está tarifado em R$2,50. E hoje se estuda para aumentar o preço para R$3,28, é um absurdo, é um preço que está muito alto.